A carta de Paulo aos Hebreus consiste essencialmente num contraste entre os símbolos pelos quais Deus apresentou o plano da salvação ao povo escolhido nos tempos do Antigo Testamento e a realidade do ministério de Cristo em favor dos pecadores desde a cruz. Ao longo desta carta, Paulo faz um contraste entre o santuário e o sacerdócio terrestre e o celestial. Aqui no capítulo 1, temos basicamente dois grandes temas, Cristo como escolhido e Cristo como aquele que é superior. Cristo é o escolhido de Deus. E por que o Pai escolheu a Cristo? Ele o escolheu para ministrar em quatro áreas muito, mas muito importantes. Número 1. Revelação No Antigo Testamento, Deus revelou-se através de seus mensageiros. No Novo Testamento, Deus revela-se através de Jesus Cristo. Número 2. Criação O Filho fez o universo e o Filho sustenta o universo. Número 3. Representação Jesus Cristo é o brilho da glória de Deus e a exata expressão do Pai Celestial. Número 4. Purificação Jesus Cristo morreu para purificar-nos de todos os nossos pecados. O segundo tema deste capítulo é Cristo como aquele que é superior. A realidade é que Jesus Cristo é superior aos anjos em três aspectos. Jesus Cristo é superior em seu relacionamento com o Pai. Na verdade, Jesus é seu Filho singular, o único de sua espécie, ou como diz João, monoguenês. Número 2. Jesus Cristo é superior em relação ao seu reinado, porque o seu reinado será justo e será eterno. E, finalmente, Jesus Cristo é superior com relação à sua recompensa. O Pai disse que colocará seus inimigos sob seus pés. E isto mostra a natureza total de seu poder e de seu reinado diante das pessoas, diante do universo. Jesus Cristo, amigos, é a imagem expressa do Pai. Ele esteve entre nós mostrando o caráter e as verdadeiras intenções do Pai. Por isso, o nosso compromisso é com Cristo. O nosso relacionamento é com Cristo. E o nosso encontro glorioso, em breve, será com Cristo. Pense nisso com carinho e que neste dia você receba as bênçãos do Pai Celestial.